Mais um vídeo aqui para o canal, mostrando a paisagem, toda verdinha. Ali tá os carneiros, lá embaixo os bois, tudo pastando. Já são seis horas da tarde, tá claro aqui ainda. Olha só que deslumbrante esse lugar. Muito lindo. Olha os carneirinhos ali. Pastando. Oi? O canarinho tá comendo. Nem tô vendo eles. Tá comendo. Olha só que lindo. Hoje choveu um pouco, agora saiu sol de novo. Mas choveu bem pouquinho. Nada aqui. Oi? Não dá pra ver. Tá lá no fio. Os canarinhos cantando. Cachorro atrás. E eu tô aqui na horta, capinando. Acho que amanhã já dou conta, ele ia acabar isso. Carneirinha berrando. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Um monte de pássaros cantando. Aqui tem bastante pássaro solto. Olha só que lindo. Olha só as matas. Cheio de ervas. Gosto muito daqui. Das paisagens daqui. Uma coisinha. É uma vinca. Tá aqui no meio do pássaro. Sei como as vacas não comeram. As vacas nem tanto. Mas os carneiros comem de tudo. Os canarinhos cantando. E veio aqui. Gente, esse foi mais um vídeo para o canal. Curta, compartilha, dá um like. Se inscreve se vocês não forem inscritos. E aí